E a Jovem Guarda? É, e a Jovem Guarda ficou pra trás. A gente combina com o Ricardo, se o Ricardo topar, vai ser um prazer a gente falar de Beatles. É que assim, o Pitadas do Sal, eu tenho a liberdade pra falar de tudo, não é pitado sobre Beatles, não é Pitadas do Sal. Mas não adianta, Beatles é sempre o carro-chefe, são os vídeos que dão mais engajamento. Eu levei a Lise no meu canal, inclusive o Ricardo tava junto, pra falar de MPB, foi difícil sair dos Beatles. Eu fiz duas com a Lise, né, eu fiz uma só com o período dela dos Beatles e outra de MPB. Mas a gente tava... Eu falo com as pessoas, a Lise tem que ser aproveitada desta maneira, porque ela tem tanto ou muito mais pra falar de MPB do que de Beatles. Sim, a gente fez uma live de pouco mais de duas horas e ficou faltando assunto, ficou faltando assunto. Mas enfim, vamos voltar. A gente tava ali no primeiro LP do Roberto, o que o Ricardo explicou ali, o Sérgio Murilo era o cara, né, da música jovem. O Roberto tá gravando o primeiro LP dele, o Sérgio Murilo já tava indo pro segundo, já. É. O Sérgio Murilo já tinha feito um sucesso com o Broto Legal, no filme Matemática 10, Amor Zero, alguma coisa assim. Ele já teve uma música, ele também fez um relativo sucesso. No filme, né? Ele veio com o 78 de Marcianita, que explodiu, né? É. Nossa, Marcianita foi muito sucesso. Foi muito sucesso. Quando começou a pintar esses embrólios aí com o Sérgio Murilo dentro da gravadora, a gravadora, então, recalculou a pontaria pro Roberto. Vamos fazer o Roberto cantor de jovem. Um cantor de jovem. Aí ele teve que... Aí que vem essa fase do rock do Roberto. A gravadora, tipo assim, olha, você vai se sair melhor nisso. Então, até que o que o Roberto fez? Ele usou o rock pra chegar onde ele queria, voltar a ser um cantor romântico. Um cantor romântico. Foi o que aconteceu aí com louvor, né? Ganhar o festival de San Remo e tudo. Quando ele chegou no festival de San Remo, já tinha tentado um ano antes, já não tinha conseguido. Ele foi no Midem, foi no San Remo, já tinha tentado até o festival da Record, cantando samba. Então, não deu certo, mas quando ele ganhou o San Remo, a primeira coisa que ele faz, tchau, jovem guarda, fez um programa novo e depois mudou a carreira. É, teve aquela fase maravilhosa de soul dele e depois... É, pra mim é a melhor fase. Com aquele encontro que ele teve bastante com o próprio Tim Maia, né? Que foi o Tim que deu a música pra ele. Influenciou bastante, né? Muita besteira foi dita sobre o encontro deles. Claro que o Tim Maia era doidão, claro que o Tim Maia tinha todo o negócio, mas era o amigo de infância deles, que eles conviviam. Eles já sabiam o tipo que o Tim Maia era, sabiam como foi que ele ia arrumar. O Tim era encrenqueiro, todo mundo, sempre foi. Ele já tinha, nessa época, já tinha um apelido de Tim ou maconheiro. Então, o pessoal já sabia que já causava problema. O cara tinha ficado preso nos Estados Unidos, tinha ficado preso no Brasil. Então, assim, ele tinha uma personalidade muito forte, porém, musicalmente, o cara era um outro monstro também. E tanto é que a música que ele dá pro Roberto gravar, estourou. Sim. Exatamente. Na adolescência, eles tiveram uma banda junto, né? Os Sputniks. O problema, exatamente, quando rolou os Sputniks, foi nessa fase que o Roberto cantava nos programas da Tupi, e aí eles fizeram um conjunto vocal, os Sputniks. E ele começou a cantar solo pro Imperial, cantando o Eves Presley. E o Tim Maia queria cantar solo também, só que não rolou. E aí ele ficou furioso com o Roberto, e aí acabou os Sputniks. E aí o Erarmu faz os Snakes, usando dois ex-Sputniks, pra poder continuar sendo o grupo vocal que acompanhava, o vocal e o violão que acompanhava o Roberto. Que acompanhava o Roberto. E o Bernardo lembrando que ele comia as marmitas que o pai vendia. Sim. A mãe vendia. É, que a mãe vendia. Tinha lembrado, Bernardo. Porque ficava leve pra carregar. É, ficava leve pra carregar, eles vaziavam um pouquinho. Pra poder levar. A gente, então, tá falando de um período ali de pré-Jovem Guarda, início dos anos 60, aonde algumas músicas no estilo rock, né, começavam a fazer sucesso entre a juventude, tal, com Celi Campelo, Tony Campelo, Ronicor, né? É, já tinha o Ronicor, que já tava estourado. Tinha o Demetrius, que também já tava estourado. Você tinha uma primeira fase do George Friedman, que depois, em 67, ele volta trazido pelo Roberto. O Roberto traz de volta muito desses ídolos da pré-Jovem Guarda. Já tinha também grupos, né? Já tinha os Jet Blacks, já tinha o The Jordans. Então, já tinha uma turma, principalmente em São Paulo. No Rio, você tinha os Golden Boys. Desde 59, o primeiro 78 dos Golden Boys foi lançado em 59. Então, você já tinha o Golden Boys, você já tinha aqui o Renato Seus Bluecaps, né? O embrião do Renato Seus Bluecaps, na verdade, em 61, que eles estavam funcionando mesmo. Então, assim, começou. E a Wanderleia, que quando tinha sido a vencedora de um programa, a cantora menina, no programa do Paulo Silvino, aí o Paulo Silvino e o... Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, desculpa. Paulo Gracindo e o Mário Lago. Eu tô com o Silvino na cabeça. Não, tranquilo. E o Mário Lago decidiram que ela ia ter que ser rebatizada para um nome artístico. Porque Wanderleia não era um nome artístico. Aí o pai dela chegou e falou, nasceu Wanderleia, vai morrer Wanderleia, vamos embora e você não vai cantar. Aí ela voltou... O pai dela, o seu Salim? Seu Salim, na hora, pegou minha filha Wanderleia, não é o nome? É. E foi embora. Exatamente. Nesse período, essa música jovem batia de frente com a Bossa Nova. Tinha o jovem da elite carioca, principalmente, né? Ouvia Bossa Nova, fazia Bossa Nova, tocava nas festas e tudo. Ó a Lise ali dando um oi pra gente. Oi, Lise. Eu tava no meio do falatório, mas eu já tinha visto. Oi, Lise. Tranquilo. Até chamei ela aqui, se ela quiser dar um oizinho pra gente entrar, brilhantar rapidinho, ela pode. A gente deixa, não deixa Ricardo e Marcio. Deixa. Fala, Marcio. Daí, assim, a música jovem rock era considerada uma música menor, mas pobre, né? Mas ela ainda não incomodava, Bossa Nova. Não incomodava. Ela não tinha, ela não tava ainda com tanta penetração, né? Ela não tinha nesse estouro. O problema que acontecia muito era os garotos do subúrbio não cantarem na TV Tupi. Mas a Bossa Nova fazia sucesso no Brasil inteiro ou era uma coisa mais Rio, região sul, sudeste? Assim, qual era o sucesso no Brasil naquele tempo? Rio e São Paulo. Rio e São Paulo. Isso era o Brasil, assim, musicalmente falando. Ricardo. Ricardo, então, senhor. É, voltando à pergunta que o Sal fez pra mim no começo, o lance de cantar, né? Ali no final de 58, 57, a moda ainda que tava em vigor, claro que tava acabando, mas era o estilo samba-canção de cantar, né? Aqueles vozerões e tudo mais. Depois entra a Bossa Nova. Ficou assim até o João Gilberto, né? Essa coisa do vozerão, dos cantores com dó de peito, era até João Gilberto. O João Gilberto quebrou um pouco isso, né? Sim, mas ele foi, assim, um pouco rejeitado, né? Pelos conservadores da época, né? Esse jeito de cantar aí, de apartamentos. É, ele veio com... A própria Geni Martins, na época, o Tom Jobim e o Milton... Ai, meu Deus, esqueci agora o nome. Era o parceiro do Tom Jobim na época. Milton Mendonça? Milton Mendonça, que morreu cedo, né? E o que que acontece? Milton Mendonça. Eles fizeram... Com N. Com N. Algumas músicas juntos. E eles ofereceram para a Geni cantar, gravar. Uma delas era a música que tornou o João Gilberto conhecido, desafinado. Chega de saudade. Chega de saudade. Não, acho que era desafinado, que era Tom e Newton. Acho que era. Tom e Newton. Aí, o que que acontece? Tom e Newton. Ela vira e diz, eu não posso cantar isso. Eu sou uma cantora da noite. Isso aqui quebra toda a minha estrutura como cantora da noite. Eu não tenho coragem de cantar isso. Ela não teve coragem. Porque o João Gilberto... Aí, que ideia? Era o João Gilberto porque ele tinha coragem para fazer qualquer coisa. E aí, ela recusou as duas mais famosas da dupla e gravou outras duas que não eram tão sucesso, mas eram muito tradicionais. Tanto é, Ossal, se você pegar no Arquivos Secretos, você vai ver as duas músicas que ela recusou da dupla. Ricardo, o João Gilberto não chegou a ser cantor de Inferninho, né? Não, não. Mas o Tom Jobim chegou a ser pianista e acompanhar bastante cantores desses Inferninhos que cantava seu samba-canção, né? Se dizia, né? Se chamava as boates de Copacabana de Inferninho, mas tinham boates ali muito elitizadas. Sim, o próprio Copacabana Plaza. Sim. A boate Plaza era na do Júnior, era uma boate menor em termos de ser elitizado. Agora, os grandes músicos da noite tocavam em todas as boates de Copacabana. No Beco das Garrafas ali, favor. O Beco das Garrafas, exatamente. Então, era o nicho dos músicos. É a mesma coisa que você reclamar que o Jimi Hendrix está tocando lá no Whisky a Gogô e não está tocando no Carnegie Hall. Pô, ele vai tocar no Whisky a Gogô, ele vai tocar no barzinho, porque é ali que ele está tocando o que ele quer. É o que eles faziam. Eles podiam improvisar. As grandes noites de improviso de Bossa Nova aconteciam nessas boates. O Patrick está perguntando se, nessa época, o Roberto Carlos já era considerado o rei, ainda não. Não. Ele era o Elvis Presley brasileiro. O rei, esse título veio só depois do estudo da Jovem Guarda. Mas essa dúvida dele é muito interessante, porque olha a riqueza de detalhes que a música brasileira tinha até chegar na Jovem Guarda. Não era um pacote só do rock. E você falou uma coisa legal desses cantores, do Vozeirão, Nelson Gonçalves, todos esses cantores. Os primeiros cantores de rock no Brasil se inspiravam muito naqueles cantores românticos americanos. Então você tinha o próprio Rony Kor, o Demetrius, fazia estilo também nesse tipo de música. As músicas românticas de rock que eles cantavam. Bim Crosby, né? O próprio George Frisman tem um Vozeirão bem grave, que depois vai ser conhecido pelo Coisinha Estúpida, lá em 67, versão do Leno para a música do Frank Sinatra. Do Frank Sinatra. O Bernardo está lembrando aqui que o Chega de Saudade foi gravado em primeiro lugar pelo Peri Ribeiro, filho da Dalvi e do Erivelto Martins. Eu achava que tinha sido a Angela Maria. Não tinha essa informação. Valeu, Bernardo. Valeu. Mas como não é essa? Na verdade, você não tem quase certeza que é desafinado? Não, foi desafinado. Desafinado, que é do Newton. Chega de saudade do Tom com Vinícius. Salve engano. Por isso que nós falamos atenção, senhoras e senhores, que eu não sou especialista em Bossa Nova, pelo amor de Deus. Aquilo que a gente está conversando aqui, eu não estou atirando o livro do Ricardo. Mas só tem mentira nesse livro. Você está muito mal assustado. Não confia, não. A gente está conversando, batendo um papo mesmo, como se fosse um papo numa mesa de bala, ali falando sobre música. Espero que vocês tenham gostado desse jeito. Tomando um café. Tomando café. Tomando café. Grãos selecionados da Bélgica. É. O Bernardo corrigiu. Foi garota de Ipanema, na verdade. Não foi Chega de Saudade? Chega de Saudade. A primeira gravação foi da... Elisete Cardoso. Elisete Cardoso. Nem a Angela Maria. Falei merda também. Elisete Cardoso. Que o próprio João já tocava também no disco dela. O violão é do João. É do João Gilberto. É do João. É do João. A gente, então, chegamos ao início dos anos 60, pré-Jovem Guarda, pré-Estour ainda do Roberto, com o Sérgio Murilo optando pela carreira mais internacional aqui na América do Sul, alguns outros cantores jovens pipocando aqui e ali, mas não incomodando, como o Ricardo falou, tanto a Jovem Guarda. A Bossa Nova. A Bossa Nova, perdão. A Jovem Guarda não chegou ainda. Agora eu vou adiantar alguns anos ali, que vieram os lançamentos, o Roberto gravou o Splash. Não pulamos tanto assim, porque o Splash foi logo em seguida. E é muito importante falar. Entre o primeiro disco, Splash, o Roberto veio com uma música que fez relativo sucesso. Duas músicas. Mas a que fez um relativo sucesso, por já ser pro lado do rock, mas era muito falada, foi Suzy. Suzy. Também de 78 rotações, não está em nenhum LP. E aí o Erasmo chega com uma versão... De Splash. De Splash. E que o Renato fez Blue Capsack, que foi a banda que acompanhou. E, pássimo, Paulo César Barthes tinha 15 anos de idade. Sério? 15 anos? 15 anos e tocava a baixa de Paulo. Ele tocava a baixa de Paulo esse tempo todo. Não era a baixa elétrica ainda. Olha só. E como é importante ter uma banda que tocava rock and roll para essas gravações. Foi por isso que ele se amou o Renato Sosbukeps, exatamente por isso. Porque os músicos da gravadora eram músicos mais velhos, não estavam acostumados com aquele... Não tinha pegado. Não tinha pegado. E aí Splash fez um sucesso danado e foi a grande mola mestra da amizade e mais um sucesso de Lenny McCartney. Não, de Erasmo e Roberto. De Erasmo e Roberto. E aí surgiram e Splash foi a primeira grande parceria dos dois e aí eles seguiram esse ponto. Então o Splash é a divisão do Roberto. Mas o Roberto... Sim, para cantor de música jovem. Mas ele ainda fazia muito sucesso. Ele estava mais atrelado ao Rio de Janeiro. São Paulo ainda não era um nome conhecido. Só no LP seguinte é que ele vai estourar em São Paulo. quando ele foi cantar num programa em São Paulo e foi quando ele estourou com o Parei na Contramão e é proibido fumar. Entendi. A gente está falando aqui, só para... Eu já não confio na minha memória. A gente está falando de Splash que tem a própria Splash, né? Tem Parei na Contramão, tem... Que é do disco seguinte. Na Lua não há? Na Lua não há? Não é? Não, não há. Parei na Contramão não é do... É do mesmo disco? É do mesmo disco. É do mesmo disco. É do mesmo disco. O Paribido Fumar que é do disco seguinte, é verdade. Isso. Ele abre com Parei na Contramão, Quero Me Casar Contigo, Splash, Splash, Só por Amor. Na Lua não há? Na Lua não há era de uma... É da Helena Santos. Helena Santos? Helena Santos. Se não me engano, é Helena Santos. Tem que ver. Eu sei que é o amuleto dele. Todo disco tinha que ter uma música dela. Porque o disco, como esse... Acho que o anterior já tinha. Deu uma sorte danada. Sempre ela estava nos discos dele. Mas o primeiro a fazer sucesso foi Splash. Não foi o Parei na Contramão. Não, foi Splash. Que é uma versão e Parei na Contramão é uma música própria. Autoral deles, dos dois. Que acho que o Roberto trouxe o tema e o Erasmo ajudou a desenvolver. Eu via muito assim, o Roberto, o cara da melodia, o Erasmo, o cara da letra. Apesar que eles faziam juntos, mas era mais ou menos esse esquema. Depois a gente vai falar ali, já na época da jovem guarda-briga, que os dois tiveram por conta disso. Um ciuminho. Um ciuminho. Isso em 63. Mas em 64, sim, o Roberto lança... A gente vai se atirar aqui no bate-papo ao Roberto, não desmerecendo os outros artistas. Mas eu vou sempre enfiar alguém nessa conversa. Pode deixar. Sim, sim. Eu vou sempre falar de alguém. Beleza, maravilha. Eu te agradeço. Mas a gente vai sempre ter o Roberto como fio condutor até o programa, porque ele foi um dos principais personagens. Então, sim, em 64 sai o LP com É Proibido Fumar. Nessa época, é curioso, que os álbuns do Roberto Carlos tinham título. Tinham título, é. Até... E tem outra coisa. Qual é a outra música que estourou desse LP? Ah, não estava nesse LP. O Calhambeck? O Calhambeck está nesse LP. O Calhambeck está nesse LP. Que é outra versão. Outra versão do Erasmo. O Erasmo é um grande diversionista, né? É, não, porque o que aconteceu? O Roberto trabalhava na Irmãos Vitale. Então, ele ficava recebendo todos aqueles cartólogos. Ele viu, pô, essa aqui é legal. Pô, essa aqui é legal. Então, ele ia fazendo versões e tal. Sim, sim. E assim ele foi fazendo. E destacando que as letras não tinham nada a ver com o original. Não, os free-press é um barulho de um pingo caindo, né? Um pingo caindo ali. Começou sendo o barulho do beijo, depois o barulho do tapa. E vai tendo as coisas. Inclusive, falar em versão brasileira. Tem uma história muito legal do Renato Seus Bocaps, né? Que quando ele fez a versão Menina Linda, né? Que parece que tinha um acordo entre alguém e os pilotos de avião que traziam as músicas aí de fora. E aí eles gravavam rápido. E aí estourava a versão brasileira antes de estourar a original. E diz que até na rádio saia assim. Agora vocês vão ouvir uma versão do Renato Seus Bocaps na voz dos Beatles. É, na verdade, o Imperial recebeu o disco. Como é que é essa história? A história mesmo assim, o Imperial recebeu o disco, né? Já estava... Os Beatles já tinham estourado nos Estados Unidos, né? No White Sullivan. E o Imperial recebeu. Esse disco saiu, o Rei Joieiro, o comecinho do... Aqui foi no comecinho, no final de 64, ele recebeu o disco. E virou para o Renato e falou, cara, você tem que gravar essa música para abrir o programa amanhã. Porque o programa tinha sempre que abrir com uma música inédita. Grava essa, tira essa música aqui, faz uma letra. Não, canta essa música aqui na abertura do programa. E o Renato? Pô, eu não sei inglês. Vou fazer uma versão da minha cabeça e vou tocar. De um dia para o outro. De um dia para o outro. E cantou, né? E aí eles cantaram, até eles tocarem de novo, eles saíram e iam para o barzinho ali, tomaram um café, uma água mineral, né? Aquela coisa bem tipo o Renato Sosbukeps. E aí eles estão lá tomando a água mineral deles, vem o Imperial cheio de papel debaixo do braço, fala um monte de besteira e diz, ó, isso aqui é a quantidade de gente pedindo para vocês cantarem de novo a música. Vamos voltar, vocês têm que cantar de novo. E hoje à noite vocês têm que gravar. Porque senão outros vão gravar antes de vocês. Eles cantaram. Nenhuma pressão. Não, eles gravaram. Porque logo em seguida os vips gravaram também. Então eles gravaram a música. E o que acontece? O disco deles fez mais... Porque não tinha saído ainda o compacto brasileiro. O Imperial trouxe o compacto americano, que é igual ao brasileiro. Quando saiu o compacto brasileiro, o disco do Renato Sosbukeps vendeu muito mais que o compacto dos Beatles. Sim. E é por isso que as pessoas achavam que a música dos Beatles era uma versão. Era uma versão. E quando eu falei aqui também do lance... Tem um recadinho aqui para o Márcio. Ó, eu quero mandar um beijo para a minha mãe. Agora eu quero fazer uma correção. Eu falei que eu tinha todos os discos do Roberto Carlos. Os discos são dela, mãe. Está guardadinho, viu? Nada como a mãe chegar para a verdade aparecer. Ó, o Marcelo está... Helena dos Santos. Eu quero mandar um beijo para o meu pai também. O meu maestro Cleurins aí. Pai, beijão para vocês. Nada como a família chegar para a verdade ser dita. Você pegou a mão. Você afanou os discos deles. Beijo para a minha mãe também, que está me assistindo, meu padrasto, minha mulher. Como eu não sei se as minhas filhas vão estar me vendo, beijos filhos, eu não sei se vocês vão estar me vendo, mas fazer o quê? A Lizy. Ó, eu convidei a Lizy para entrar, mas ela não entrou. De repente, ela não está podendo. Ela está me perguntando, cadê a camiseta da Jovem Guarda? Está aqui, ó. Está aqui também, ó. Está aqui, ó. A camiseta da Jovem Guarda está aqui, ó. Não tem, Lizy. Eu vou ter que fazer uma com aquele rosto da capa do disco de 71 do Roberto. Eu adoro aquela capa. Eu quero comprar uma camiseta com aquela imagem. Quando eu falei... Aqui, aproveitar até que a Lizy está no meio da conversa. Quando eu falei que eu vou inserir um monte de artistas, quando eu lancei o primeiro livro, que é esse aqui, uma edição... Mostra de novo que eu vou botar a gente assim, ó. Aí dá para ver melhor. Livro que foi editado por Lizy Bravo. Ah, foi editado pela Lizy, que legal. Pela Lizy Bravo. Eu conheci todos os artistas da Jovem Guarda, falei com todos os artistas e virei... Não vou dizer amigo íntimo, mas virei amigo deles. Então, assim, eles ficaram muito felizes com o livro porque eu tirei aquele ranço de serem alienados. falo de todos aqui no livro. Então, assim, sempre que eu vou falar de Jovem Guarda, eu procuro falar o máximo possível de todos eles. Porque todos tiveram a importância... A importância... Em fazer ou... Em querer pegar uma guitarra e tocar rock'n'roll. Sem dúvida, sem dúvida. Todos, 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 todos. Só o Pugge para me fazer ouvir live de Jovem Guarda. Ô, Lizy... Lizy, eu te mandei... Eu te mandei o link no WhatsApp, Lizy. Se tu clicar ali, tu entra para tu dar um oi aqui para a gente. Gente, a gente ama a Lizy. O Bernardo está perguntando por que o Roberto não canta mais e que vai tudo para o inferno. Por conta das manias dele, mas ele voltou a tocar depois. Mas a gente vai chegar lá porque isso eu acho que é um divisor de águas ali na carreira do Roberto. A gente vai falar. O Kalembeck, então, está nesse disco de 64 que eu falei. Isso. Junto com É Proibido Fumar, O Leão Está Solto Nas Ruas, Rosinha, Broto do Jacaré, que eu acho uma gracinha. Não, tem músicas. Jura-me, meu grande bem, minha história de amor, Nasci para Chorar. Eu adoro a versão do Roberto, mas gosto demais da versão que a Cássia gravou também. Até o Fagner gravou nos anos 70, Nasci para Chorar. Desamarra o meu coração. Enfim, em 1965... Em 1965, antes ainda do programa, o Roberto lança o Cantando para a Juventude, que tem a história de um homem mau, tem Noite do Terror, Os Sete Cabeludos, e tem Não Quero Ver Você Triste, que fez bastante sucesso. E esse disco dele, na verdade, ele veio depois do primeiro disco em espanhol que ele gravou. Ele gravou em espanhol. Ele tem músicas do anterior e desse. Tanto é que ele acabou ganhando o título do disco em espanhol, que é mais um disco anterior do que esse. É, é verdade. O primeiro dele para já começar a pegar aquele mercado que era do Sérgio Murilo. Aí começou o processo, né? Outros grupos já faziam isso. Os Incríveis, na época os The Clevers. The Clevers. Já estavam lançando também discos lá na Argentina. Falar em The Clevers, eu gostei muito do início ali, quando você apresenta. Nos textos iniciais que você faz a brincadeira com a tradução dos nomes das bandas. Eu achei muito legal. Espera aí, deixa eu só responder a Liz aqui. Sim, eu vou colocar meu PC na tomada. Espera aí. Não, bota lá. Eu queria que eu mande o link errado para a Liz. Liz, me perdoa. Está aqui o link. Eu mandei o link errado para você. Nossa, que feio, hein? Horrível, horrível. Puxa. A Ana aqui, vibrando. Antes aqui, o Patrick está falando o Ricardo com a camisa dos Wings, o spoiler. Não é só Wings, não. Na verdade, são os quatro. Quando eu fui promover o meu novo livro dos Beatles, que é das carreiras solo, eu botei as imagens dos quatro aqui para ficar bonitinho. Eu voltei. Ao passado. E lembrei de você. E agora, para ficar... Meu amigo Flávio Magalhães, Carlos Imperial, muito importante nas versões dos Beatles, na Jovem Guarda. Se o Erasmo entrasse nessa live... Nossa, se o Erasmo entrasse nessa live, ia apreender ainda mais. Imagina, Ricardo, Erasmo, Lise. E aí, eu zerava a vida. Deixa eu falar. Chegamos ao ano de 1965. Roberto Carlos canta para a juventude. O LP lançado posteriormente, como o Ricardo ilustrou ali, depois que ele gravou um disco em espanhol. E a Record fica proibida de passar o Campeonato Paulista na TV. Antes disso, o Roberto já estava estourado em São Paulo. Isso é muito importante. Para poder existir o programa de Jovem Guarda, o Roberto estava estourado em São Paulo. Principalmente... Abrindo outro parênteses, ainda em 1964, não dá para deixar escapar que a invasão britânica acontece em 1964. Sim. Um dos Beatles do mundo inteiro. gravando com a Renata, gravando Menina Linda. E quando veio o filme, acabou. Todo mundo queria ser os Beatles. E só fazendo mais uma menção honrosa à Bossa Nova, houve uma invasão brasileira no Carnegie Hall em 1962. Teve um show de Bossa Nova com a turma da Bossa Nova em Nova York, fazendo um show lá interessante. Antes dos Beatles irem para o Carnegie Hall. Exatamente. E o show dos Beatles no Carnegie Hall não foi tão relevante quanto o show da Bossa Nova. Porque é difícil... Vou respeitar a sua opinião. Vou ter que respeitar a sua opinião. Não, mas é um caso isolado. É só o show do Carnegie Hall. O show do Carnegie Hall dos Beatles não pôde ser filmado, não teve um acordo para isso. Tanto é que a gente só tem aquela filmagem deles no Washington Coliseum. Nós não temos nada do Carnegie Hall. E que é uma doideira, porque você pode ver as fotos, eles estão no palco e tem um monte de gente atrás deles, no palco, sentados. Aquilo é o Jet Set de Nova York que não conseguiu ingressos e aí foram colocados atrás dos Beatles no palco. E eles ficavam assim, tipo, é... Cheio de cadeira atrás. Você vê as fotos, é hilário, cara. Cara, esse Ricardo Pugialho é muito louco. Eu pesquisei muito sobre esse show. Pesquisei muito. As pessoas dizem isso, cara. A coisa mais fácil do mundo é inventar mentira na internet. Aprenda aí. Aliás, não, tudo que está na internet é verdade. Não, sensacional. Eu tenho muita curiosidade sobre esses dois shows no Carnegie Hall, inclusive. Vamos ver se a Lizzie consegue entrar. Eu mandei o link certo agora para ela. Eu mandei duas vezes errado, Lizzie, me perdoa. Está aqui, olha. Eu acho que ele não quer que a Lizzie venha. Lizzie, me perdoa. Lizzie! Oi! 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 Obrigado.